Boa tarde, tudo bom? Sou a Paola, professora de Educação Física e hoje a gente vai estar conversando sobre o tema Exercício Físico e Sedentarismo um tema pertinente nos dias de hoje no nosso modelo de sociedade capitalista onde as pessoas estão muito preocupadas em uma vida em busca de acúmulos de riquezas, acúmulos de bens e deixando de lado um pouco a saúde, a atividade física, o exercício físico O que essa imagem traz para nós? Esses quatro desenhos, essas quatro pessoas Esses quatro indivíduos, eles têm algo em comum e algo que vem preocupando muito a nossa sociedade a nossa cultura em si É algo que está tornando um problema de saúde pública O problema chamado sedentarismo E com o sedentarismo vem vários aspectos que denigrem a imagem do ser humano Então, hoje já tem vários relatos que o sedentarismo ele não está exclusivo ligado com o processo de obesidade Pelo contrário, há várias pessoas magras que estão com o peso ideal no entanto que são sedentárias E aí, seja da criança até o idoso surgem momentos de piadas momentos desagradáveis na vida dessa pessoa sendo que em qualquer lugar que vai se vai subir uma escada se vai fazer uma caminhada mais longa começa a sentir uma fadiga começa a sentir um mal estar e gira um certo desconforto causando, assim, piadinhas entre as pessoas Como a gente pode reparar na imagem uma pessoa obesa já pensando alguma coisa de ruim da pessoa magra e a pessoa magra também pensando alguma coisa da pessoa obesa Então, o sedentarismo hoje é algo muito preocupante Por isso que nós vamos conversar muito sobre ele nesse momento E o que é o sedentarismo? O sedentarismo, ele é a falta a ausência parcial ou a ausência total da atividade física e do exercício físico É o momento de inércia É o momento onde a pessoa faz somente atividades do seu dia a dia e com muito despreparo físico sentindo um cansaço sentindo uma fadiga sentindo um mal estar E a gente percebe que a evolução humana ela está tendendo para esse século agora para algo muito ruim que é algo que vem junto com as doenças não transmissíveis Então, aquele culto ao corpo aquelas pessoas que estavam bem ativas bem fisicamente hoje a tendência já é um pouco mais desse sedentarismo Pesquisas apontam que crianças na década de 70 de 80 e que hoje somos nós os adultos na época da infância tinha uma vida muito ativa uma vida cheia de atividade física cheia de esporte e hoje não hoje trabalham e trabalham e trabalham e muitas das vezes 12 horas sentados são grandes executivos são pessoas que tem um poder aquisitivo bom mas no entanto não tem saúde entendendo o sedentarismo a partir dos autores o sedentarismo ele pode ser considerado como um grau de condição ou condição essencial ao indivíduo que aceita hábitos da vida que não inclui atividade física formais ou informais isso quem fala é barbante para palma e vilaço o sedentarismo é caracterizado como a não realização de atividade física domingues traz que ser sedentário é não realizar esforço físico ou praticá-lo de forma reduzida ou seja as vezes nós achamos que só o fato de irmos para o trabalho a pé não é ser sedentário no entanto a única atividade que a gente faz é essa é o caminhar de casa para o trabalho o restante do nosso tempo o restante do nosso período de vida nós estamos o tempo todo acomodados a tecnologia traz para nós essa comodidade esse comodismo e isso só agrava a nossa situação perante o sedentarismo e aí falando um pouquinho da tecnologia Padeas ressalta que as novas tecnologias como meio de transporte computador eletrodomésticos fez com que o homem moderno tornasse uma pessoa inativa então toda a tecnologia tudo aquilo que era para ser de bom para ajudar na modernidade no programa de bem estar numa melhor qualidade de vida hoje infelizmente está trazendo para a gente uma situação preocupante a tecnologia não está sendo usada da forma adequada o homem hoje e é interessante a gente pensar porque se a gente pensar na nossa casa a gente vai ver que não precisa mais levantar para trocar o canal da televisão nós já temos controle remoto não precisa mais descer do carro para abrir o portão o portão é eletrônico as escadas já não fazem mais parte das casas dos prédios porque tem sempre o elevador e quando o elevador estraga o nosso desespero de ter que descer a escada ou subir a escada com compras com alguma coisa é muito e isso está indo contra nós tudo aquilo que o homem conquistou em termos de tecnologia tudo aquilo que o homem buscou para uma melhor forma de viver ele mesmo está sendo refém dessa tecnologia e isso traz uma preocupação para nós que somos da área da saúde pois hoje nós estamos vivendo a era digital as crianças de hoje ficam o tempo todo em telefone o tempo todo em smartphone em ipad em notebooks e com isso a postura dessas crianças estão mudando os hábitos alimentares nós temos aí fast foods quantos fast foods a gente para o carro ao lado compra o sanduíche compra o milkshake compra o refrigerante e alimenta dentro do próprio carro essas tecnologias nesse momento falando em sedentarismo atrapalha muito o nosso viver o nosso estar ativo dentro da nossa vida e o que as pesquisas apontam que é o mais preocupante lembrando que a pesquisa ela vem trazendo uma amostragem para a gente de uma população que foi estudada e aí maçom em 2005 mostra uma pesquisa realizada em São Leopoldo do Rio Grande do Sul com 1025 mulheres e conclui que a maioria mais do que o esperado estão sedentárias são mulheres com grau baixo de escolaridade na maioria das vezes casadas e que não praticam atividade física até em função da vida que leva dentro de casa e é interessante a gente começar a pensar nas atividades da vida diária nas atividades que nós realizamos dentro de casa com aquela que vale como atividade física como exercício físico mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é exercício físico o que é atividade física mas a pesquisa mostra que 59.4 são insuficientemente ativas ou seja mais da metade das mulheres estudadas são sedentárias já Zaytune em 2007 mostra uma pesquisa com idosos o idoso ele já chega na fase da vida dele praticamente cansado e se a gente for pensar nesse momento sobre a nossa vida nós somos a geração que era infância na década de 70 80 como que vai ser a nossa velhice como que vai ser o nosso envelhecimento se a geração de hoje que é idosa que os idosos de hoje os idosos que estão aí seus 70 70 80 anos tem pesquisas mostrando que eles são sedentários poucos estão trabalhando dentro de uma vida ativa melhorou melhorou lógico hoje vários programas vários incentivos várias situações fazem com que o idoso ou a idosa esteja presente dentro de atividades direcionadas mas isso não atinge todo mundo e se a gente for olhar em Campinas Campinas uma região grande de São Paulo a pesquisa mostra que 70,9% dos estudados eram pessoas sedentárias esse número é um número muito preocupante é um número muito alto em uma pesquisa realizada em Pelotas também no Rio Grande do Sul com 980 jovens de 15 a 18 anos 39% foram considerados sedentários sendo que as meninas são mais sedentárias do que os homens as meninas chegam em torno de 54 é um número altíssimo para uma geração aonde tem vários parques nas cidades aonde a gente tem várias academias vários clubes então é algo que preocupa é algo que precisa da atenção dos profissionais da saúde para reverter essa situação para fazer com que o número de sedentários perante as pesquisas eles sejam reduzidos e aí vem uma pesquisa entre professores Salles Salles em 2003 mostra o nível de atividade física entre professores e aí usa um critério solteiro e casado e a pesquisa mostra que os professores solteiros eles são mais ativos do que os casados porém o número também de sedentário ainda é alto e é algo também que traz para a gente uma alerta a pessoa que trabalha com a educação a pessoa que trabalha com a forma de formação integral do ser humano ter uma vida sedentária ter uma vida aonde ela não tem um tempo para cuidar da própria saúde como que ela vai repassar a informação de que isso é bom de que isso é importante para as pessoas o sedentarismo na mídia é sempre muito falado vários são os programas que tem e aí eu trago uma reportagem de 2015 uma reportagem recente aonde a revista Época aponta que no país do futebol 49 45 95,9% dos brasileiros são sedentados ou seja no universo de 67 milhões de pessoas no universo do tamanho do Brasil desculpa do tamanho do Brasil 67 milhões de pessoas não realizaram nenhuma atividade em 2013 e aí estão dentro desses 80% das pessoas que conhecem o risco sabem o que que é ser sedentário o que que isso provoca quais os malefícios que tem mas que não deixa para depois amanhã eu faço outra hora eu faço né é e vem mais uma preocupação novamente um número chama atenção 50,4% das mulheres são sedentárias homem já cai aí para 41% mas se a gente pensar na estrutura que nós temos em termos de país um país com diversas culturas diversos modos de ser eu ter um número tão alto de sedentarismo é algo que preocupa isso mostra que a nossa população ela é extremamente refém de medicamentos que nós vamos ver mais para frente o que o sedentarismo provoca e aí que vem as situações agravantes quais são os malefícios que o sedentarismo provoca o IBGE fez uma pesquisa até foi a primeira vez que ele fez essa pesquisa a respeito do do índice de sedentarismo no Brasil e a gente percebe pela imagem pelo gráfico que o índice de sedentarismo ele vai aumentando ele aumenta cada faixa etária e isso demanda devido a diversos fatores né falta de tempo tem que cuidar de casa de filho tudo fica para depois a própria tecnologia faz com que a gente esteja refém das situações o idoso que tem ali a sensação de abandono da sensação de inutilidade aonde ele já não serve mais para nada então ele prefere ficar sentado esperando a morte chegar do que fazer alguma coisa de acordo com o que é prescrito para ele através de atividade física o interessante é que em todas as pesquisas que a gente analisa que a gente observa as pessoas afirmam ser sedentárias mas elas também afirmam saber o risco que é ser sedentário o próprio idoso quando você conversa com ele pergunta porque que ele não faz atividade física porque que ele não se exercita porque que ele não não eu prefiro ficar sentado eu já vivi muito eu quero ficar quieta eu quero e sente uma dor sente outra sente um mal estar sente outra e busca sempre um medicamento e aí vem um gráfico uma imagem que é uma imagem que a gente precisa pensar muito o que que o sedentarismo provoca sedentarismo ele provoca doenças em todas as partes do corpo humano são doenças que vai do biológico ao psíquico ao social tudo a gente fica com uma indisponibilidade uma indisposição pra viver pra estar junto ali até com os entes queridos então pra gente ter uma noção olha só sedentarismo ele provoca doenças doenças no sistema cardiovascular desde pequenas varizes até o próprio AVC doenças cardiopatas doenças tais como a hipertensão hoje quantas pessoas que nós conhecemos no nosso decorrer do dia a dia no nosso convívio que são hipertensas será que a gente já parou pra perguntar por que que essa pessoa é hipertensa será que uma má alimentação vinculada com o sedentarismo não provoca essa hipertensão e aí essa pessoa fica refém pro resto da vida de medicamento um AVC quantos jovens vem perdendo a vida por conta de AVC por conta de acidente vasco cerebral é algo preocupante porque daí eu já passo para as doenças e problemas de músculo esquelético são doenças que afetam o nosso dia a dia osteoporose fibromialgia fraturas osteoartrite artrose artrite fadiga muscular perda de massa magra perda de força muscular é tudo doença que vai gerando essa indisposição isso está ligado com o sedentarismo o grande detalhe é não deixar chegar a essas doenças porque a partir do momento que chega nessas doenças aí o tratamento fica mais difícil e aí você convencer uma pessoa que está sentindo dor que está com mal estar por conta de um problema músculo esquelético porque dói porque a fibromialgia causa um desconforto fazer com que essa pessoa busque uma vida ativa se torna algo bem mais complicado então é onde a gente sempre fala para a gente para trabalhar na prevenção e aí nós profissionais da saúde precisamos pensar muito em que fazer para trabalhar na reversão desse sedentarismo para mudar as pesquisas que foram feitas e eu tenho doenças psicológicas depressão depressão mal do século ansiedade quantas crianças hoje fazem uso de ritalina fazem uso de medicamento para se tornarem crianças calmas para se tornar crianças que entre dentro do sistema porque às vezes ele é um pouco imperativo não ele tem que fazer parte do sistema então eu estou desenvolvendo ali uma ansiedade e aí o pai que não tem tempo nem para almoçar com o filho vai ter tempo de levar esse menino para fazer alguma atividade física para fazer alguma situação não essa criança fica em casa é muito mais fácil dar o celular dar o o notebook e essas as doenças vão surgindo mal estar indisposição levantei hoje não estou bem o que está acontecendo é tudo pode ser vinculado ao sedentarismo disfunções respiratórias bronquite edema pulmonar asma e até a própria pneumonia porque a atividade física ela fortalece o sistema respiratório se fortalece o sistema respiratório consequentemente eu diminuo todo o meu processo infeccioso não sei na cidade de vocês mas hoje aqui em Goiânia está muito quente está muito calor nesse momento se nós formos nos render a vontade de ficar quieto de não praticar atividade física sedentarismo vai tomar de conta porque já que sedentarismo é falta ou ausência total ou parcial de atividade física num calor num tempo seco eu prefiro ficar quieto do que fazer atividade mas não pode porque senão eu contribuo para que processos infecciosos aconteçam de uma forma muito mais frequente e aí vem algo que preocupa o câncer câncer de lama câncer de pulmão o que que acontece o sobrepeso que está ali causando algo que pode gerar câncer esse câncer pode acontecer na próstata pode acontecer seja onde for é um mal funcionamento é um crescimento de células desordenadas e essa desordenação ela parte também daquilo que a gente não faz da inércia que a gente fica então eu tenho ali umas disfunções metabólicas perda de massa muscular obesidade diabetes quantas e quantas pessoas hoje deixam de alimentar para tomar comidas para fazer o uso de comidas de alimentos que são mais rápidas mais rápidos no preparo que não pode perder tempo no preparo de uma comida que a gente chama de comida de verdade isso tudo leva ao sedentarismo e aí o sedentarismo ele é considerado doença ele é considerado a síndrome da morte sedentária e se ele é doença ele é mais preocupante porque até então quando falava em sedentarismo envolvia muitos profissionais de educação física no combate médicos cardiologistas hoje não hoje a gente percebe a grandeza que isso tomou e o quanto os profissionais multidisciplinares estão unidos para tratar de uma doença antigamente ele não era considerado uma doença antigamente era um distúrbio era algo que qualquer coisa faz uma caminhadinha resolve hoje não hoje a gente tem graus de sedentarismo tem sedentarismo severos eu tenho sedentarismo que a pessoa anda a pé da casa para o trabalho ela faz uma atividade física a gente tenta considerar mas eu tenho aquela pessoa também que é extremamente ativa e eu tenho pessoa que não faz nada então ele entra como uma doença e aí por ser doença ele precisa ser compreendido tal qual e aí a a a sociedade brasileira de medicina a sociedade internacional federação internacional apontem diversas pesquisas o alto índice de mortalidade então o sedentarismo hoje vem matando as pessoas sedentarismo hoje vem fazendo com que as pessoas percam a própria vida pela inércia que vive no decorrer do dia a dia o sedentarismo de acordo com o posicionamento oficial da sociedade brasileira de medicina disposta em 1996 é a condição indesejável que representa risco para a saúde morreu de parada respiratória morreu de parada cardíaca e o que que provocou isso chegou o momento sim mas o que que ele fez antes como foi a vida dele para de repente evitar essa possibilidade dessa parada às vezes as pessoas tem AVC tem um outro problema tem um outro uma outra situação a respeito do sedentarismo como nós conversamos anterior surge alguma doença mas não eu sou uma pessoa ativa eu tenho uma atividade eu tenho uma uma experiência dentro da atividade física do exercício físico muito constante então tem que investigar qual é a outra parte mas se ela está vinculada ao sedentarismo então eu preciso tomar as providências não é fácil você lidar com uma pessoa que está na inércia para você tirar ela para você fazer lidar com que essa pessoa com que essa pessoa resolva tomar a decisão e a partir do momento que ela toma a decisão da atividade física de praticar um exercício físico um esporte seja lá o que for aí nós profissionais da saúde precisamos ter meios de continuar estimulando da motivação se o sedentarismo é considerado doença nós temos três opções para tratá-lo eu tenho ações medicamentosas porque aí o grande detalhe e eu brinco que o sedentarismo ele é tão vilão na história que ele nunca mostra a cara ele sempre apresenta uma doença para ser tratada causada por ele mas ele mesmo não fez nada então aí entra os medicamentos diabetes nós temos vários medicamentos hipertensão nós temos vários medicamentos câncer nós temos vários medicamentos e tratamentos que acaba por destruir a pessoa ali naquele momento então o sedentarismo ele age por trás joga uma doença na frente e aí consequentemente tem que fazer um tratamento medicamentoso e aí eu também tenho a opção da atividade física e do exercício físico que nós vamos começar a entender quais as diferenças da atividade física e do exercício físico se é uso de medicamento e esse medicamento ele já está acontecendo devido a alguma doença que foi acometida devido ao sedentarismo hora nenhuma se o indivíduo ou a pessoa resolver fazer atividade física resolver fazer um exercício físico ela deve parar de tomar o medicamento se não for por recomendação médica quem vai saber qual o uso qual a quantidade quando é melhor parar quando é melhor fazer o uso desse medicamento é o médico o que eu acredito ser interessante é que antes do sedentarismo apontar doenças e a pessoa fazer o uso do medicamento que nós profissionais da saúde faça ações de mobilização de conscientização para não chegar a esse ponto mas se chegou ao ponto da pessoa sedentária já acometida por alguma patologia e essa patologia requer o uso do medicamento todo o tempo tem que ser recomendado e prescrito e acompanhado por uma equipe médica até mesmo para dar uma segurança para a pessoa e também para quem está prescrevendo o exercício uma vez que medicamento interfere diretamente nas respostas fisiológicas no decorrer do exercício físico e aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre atividade física e exercício físico é algo muito interessante porque as pessoas até mesmo nós da educação física a gente usa os dois termos porque eles são muito próximos então nós vamos entender um pouquinho as semelhanças e as diferenças pelas imagens já dá para notar o que seria uma atividade física o que seria um exercício físico a atividade física para macard em 2003 é qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular que aumenta o dispende de energia ou seja tudo aquilo que tem gasto energético tudo aquilo que faz com que o seu organismo gaste mais energia do que esteja acostumado normalmente é atividade física então atividade física é todo movimento corporal tudo aquilo que você faz fora da sua rotina ou dentro da sua rotina mas que venha gastar uma energia massa acumulada no seu organismo que faz o seu organismo trabalhar de uma forma mais acelerada de uma forma com mais gasto energético é considerada atividade física e aí alguns exemplos de atividade física serviços braçais serviços braçais externos e internos o que seriam serviços braçais externos por exemplo pedreiro e ali tem uma foto de umas mulheres cortando cana o lixeiro toda atividade aonde a gente tem um gasto energético pra poder realizar a atividade e atividade física então se você trabalha com a questão braçal se você trabalha com algo que dispende de energia você também está fazendo atividade física e aí vem serviços domésticos passear com os animais limpar casa atividade física é isso ela é algo que gasta energia mas ela não é um exercício físico e aí aonde que vem a grande sacada dela ser uma atividade física e não ser um exercício naquele momento da atividade física você não está pensando naquela atividade como exercício físico não é algo orientado não é algo prescrito para o seu bem-estar e sim para cumprir com alguma obrigação que você tem no seu dia a dia o exercício físico ele consiste em movimentos corporais programados estruturados e sistematicamente repetitivos que tem como objetivo melhorar condicionamento físico com aptidão física então o fato de você varrer a casa todos os dias e aí é uma obrigação doméstica ou você que trabalha com serviço braçal ah eu já trabalho eu não preciso fazer um exercício físico aí que se engana você tem uma vida ativa mas a presença de exercício físico na sua vida ainda está faltando então precisa casar os dois é lógico que quem tem uma vida ativa que trabalha com em locais ou alguma situação que tem um dispêndio energético maior do que quem fica sentado o dia todo de quem não faz nenhum tipo de atividade física não se desloca em momento algum é lógico que a a sua vida o seu sistema cardio o seu sistema respiratório o seu sistema vascular ele é mais ativo do que quem fica sentado o tempo todo mas nem por isso a gente deve pensar que por fazer só as atividades diárias atividades cotidianas eu não preciso fazer atividade o exercício físico o exercício físico ele é algo que é programado ele tem um objetivo ele parte de uma periodização e essa periodização ela requer um tempo ela requer uma estrutura ela requer você naquele momento estar fazendo exercício físico pensando na sua saúde então ah hoje eu vou sair correndo com meu cachorro e depois eu vou sentar e conversar com os amigos pronto eu fiz exercício físico não fez atividade física mas se você está acompanhando acompanhado por um profissional ou seguindo um treino ou frequentando uma academia ou frequentando um clube fazendo algo que foi direcionado programado e sistematizado para você aí sim é um exercício físico e aí vem alguns exemplos de exercício físico o exercício físico em alguns momentos ele está ligado diretamente com a prática esportiva seja ela a natação o futebol a dança o treinamento funcional as ginásticas as corridas as lutas então é algo sistematizado é algo que a gente precisa tirar um tempo do nosso dia a dia e realizar a atividade não é por exemplo quando você acompanha o seu filho na natação infantil e entra na piscina ele está fazendo exercício físico você não você está até fazendo uma atividade física porque tem dispêndio energético mas o exercício físico é ele que faz e não você então a gente precisa ter essa linha de raciocínio onde por mais que eu tenha uma vida ativa no meu trabalho por mais que eu seja uma pessoa que faz caminhada do serviço para casa vou ao supermercado a pé passeio com os animais eu preciso ter um momento do exercício físico propriamente dito com uma estrutura com um programa com uma orientação de preferência com dia e hora marcado para ele acontecer para ser algo que faça parte da sua rotina para ser um momento seu porque tem uma velha frase que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença então é mais fácil a gente hoje cuidar da saúde então atividade física e exercício físico eles são sinônimos ambos promovem um estilo de vida mais saudável e aí eu acredito que tenha ficado bem diferenciado o que é um o que é outro onde a gente pode também pensar que no nosso dia a dia se eu não tenho tempo hoje para fazer um exercício programado orientado organizado por um profissional da área da educação física então que eu vou começar a mudar alguns hábitos né se a minha televisão é sempre no controle remoto porque que eu não posso de repente desativar o controle e levantar para trocar o canal por que que eu não posso abrir o portão da minha casa porque se para eu ir daqui no supermercado que dá em torno de mil metros para que que eu tenho que tirar carro da garagem por que que eu não posso começar a movimentar lembrando que tudo aquilo que não movimenta enferruja então e o corpo não é diferente e aí começa a surgir doenças e problemas que às vezes hoje dói um lado dói outro amanhã você já tá aí com um problema uma doença algo instalado que é muito mais complicado quais são os benefícios gerais tanto da atividade física quanto do exercício físico ou seja você tomou partido da sua vida você resolveu que a partir de hoje você vai ser uma pessoa mais ativa vai ser uma pessoa que não vai ficar tão refém de alguma situação que você vai movimentar mais o que que você vai ter já de imediato você vai ter disposição provavelmente você vai tá melhorando todas as suas taxas e aí essas taxas quando a gente fala são taxas por exemplo de colesterol de resistência todas essas taxas elas vão tá melhorando os aspectos biopsicos sociais você se torna uma pessoa mais fácil de convivência você se torna uma pessoa mais agradável porque a atividade física ela vai tá ativando vários hormônios ali que vai contribuir pra que você seja uma pessoa mais bem humorada uma pessoa mais tranquila uma pessoa mais de bem com a vida o seu funcionamento corporal tem tanta gente que fala que tem problemas de intestino que o intestino não funciona que come direitinho que faz às vezes o que está faltando é tornar esse organismo ativo você pode até ter uma alimentação balanceada você pode até ter uma alimentação correta em horários corretos em quantidade correta mas se o seu corpo não está funcionando fisiologicamente da forma que deve infelizmente terão problemas que pode causar vários desconfortos e aí o que que a sociedade brasileira de medicina do esporte fala no seu posicionamento oficial a respeito de exercício físico atividade física e saúde que a gente precisa fazer algumas ações no nosso dia a dia por exemplo se a gente pegar aí que cinco vezes por semana a gente vai estar realizando uma atividade para ajudar o meu organismo a funcionar de uma forma melhor então eu vou caminhar e aí caminhar no plano recomenda-se que seja em torno de uma hora e dez por dia se for durante cinco dias só durante sete dias cinquenta minutos num total de seis horas por dia por semana se é pedalar vou andar de bicicleta com os meus filhos vou andar de bicicleta com os meus amigos ou eu realmente vou para dentro de uma academia fazer uma aula de spinning fazer uma aula de cycling door eu tenho que estar pronto para fazer isso em torno de uma hora uma hora e cinco se for todos os dias correr correr rápido trabalho com jardinagem e aí o trabalho com jardinagem além de você estar contribuindo para o melhor funcionamento do seu organismo em termos fisiológicos na parte social na parte emocional também até porque vários são os estudos que mostram que o o manuseio com plantas o manuseio com terra ele provoca liberação ali do estresse do dia a dia e quanto tempo mais ou menos eu tenho que ficar mexendo com com jardim com essa situação então eu mexo uma hora e o que que isso entra em termos de jardinagem cuidar do jardim cuidar das plantas lavar o quintal varreira ali aonde você coloca as suas plantas aonde você tem toda a estrutura da sua casa do seu jardim dança de salão além de trabalhar totalmente a parte fisiológica porque a dança é um dos exercícios que mexe com o corpo todo todo o tempo então durante toda a aula você está mexendo com todas as musculaturas você tem ali a musicalidade que também vem junto a agregar na parte social na parte emocional você tem ali a convivência com outras pessoas fazer compras nadar varrer tudo isso contribui para que você comece a ter uma vida mais ativa o que que a organização mundial de saúde recomenda crianças e adolescentes no mínimo 60 minutos de atividade física moderadas por dia a criança ela precisa brincar e o brincar não é simplesmente com jogos digitais o brincar é o correr é o rolar é o subir em árvore é estar com outras crianças se é uma criança que faz atividade física exercício físico exercício físico propriamente dito na academia essa criança precisa ter um momento de brincadeira ela precisa ter um momento para ela brincar é através da brincadeira através da ludicidade que a criança constrói a sua formação de caráter então no mínimo 60 minutos por dia para essa criança estar ativa os adultos maiores de 18 anos o que recomenda é de 150 a 210 minutos no mínimo de atividade de intensidade moderada por semana e quem que dita qual é a intensidade quando é o exercício físico estruturado programado organizado recomenda-se que seja feito pelo profissional da educação física se você está fazendo uma atividade física que é passear com o cachorro que é varreiro quintal que é ir às compras atividade física moderada é aquela que você consegue fazer atividade em um ritmo um pouco mais rápido do que o normal mas consegue continuar falando e isso na atividade física já no exercício físico esses índices moderado de alto rendimento de baixo isso aí de alta intensidade isso aí quem determina são os professores de educação física que precisa realizar várias avaliações físicas com o indivíduo para saber se realmente aquela atividade ela está na casa do moderado se ela está na casa da alta intensidade ou da baixa intensidade enfim a federação internacional tem um posicionamento onde o exercício regular contribui para a melhora da saúde ao permitir uma vida mais produtiva e mais agradável é muito bom quando você está de bem com você com o seu corpo assim principalmente nós da saúde que precisamos além de tudo vender algo que é subjetivo para as pessoas que é o bem-estar tudo a gente precisa estar bem com a gente mesmo e a organização ainda traz alguns benefícios que acontecem quando você passa a ter uma vida mais ativa você melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório você aumenta a saúde óssea e funcional você reduz o risco de hipertensão doenças cardíacas câncer depressão reduz risco de quedas bem como fraturas do quadril ou vértebras imagina só nós mulheres em período gestacional nós precisamos ter um cuidado com equilíbrio então se eu já tenho esse cuidado antes eu terei uma gestação mais tranquila e aí em outra oportunidade a gente pode estar conversando sobre exercício físico e gestação mas é interessante que a mulher que queira engravidar que está programando engravidar primeiro ela já entre com uma mudança de vida trazendo atividade física para a sua rotina buscando a prescrição de exercício físico para ser feita até na preparação desse corpo para começar a gerar essa criança para que ela não tenha tantos impactos principalmente ósteos musculares tudo contribui para o balanço energético entre controle de peso entre o colesterol e aí a gente tem alguns dados que já mostra que não é questão do colesterol bom ou colesterol ruim o grande segredo é o equilíbrio entre os dois questão da pressão arterial questão do gasto do consumo de oxigênio de consumo energético isso tudo precisa estar balanceado isso tudo precisa estar de uma forma organizada dentro do nosso sistema dentro do nosso corpo o nosso corpo é a nossa casa nosso corpo é a nossa morada nós precisamos cuidar e nós profissionais de saúde mais ainda não pelo fato de sermos profissionais de saúde mas pelo fato de que a nossa profissão requer sim um cuidado maior com o nosso corpo nós pegamos peso nós fazemos atividades físicas diárias que fogem às vezes da nossa rotina ajudar um paciente carregar algum equipamento alguma coisa isso aí eu preciso ter o meu corpo preparado para fazer essas atividades e até mesmo para eu viver melhor junto com as outras pessoas outros benefícios e aí vem para confirmar o que a Organização Mundial de Saúde mostra é que melhora doenças coronárias melhora hipertensão acidente vascular encefálico as doenças vasculares obesidade e numa próxima oportunidade a gente vai estar conversando sobre criança e obesidade é algo que vem preocupando muito a forma como está acontecendo com as nossas crianças o que vai ser desses meninos quando esses meninos estiverem um pouco mais velhos quais os malefícios que isso tudo vai estar causando vem ali para mostrar que a atividade física e o exercício físico vai contribuir diretamente com a osteoporose com a osteoartrose com o câncer com a ansiedade com a depressão com a fibromialgia fibromialgia hoje está cometendo tantas pessoas a neuropatia algo que está tão presente ali na vida do nosso paciente do nosso de pessoas do nosso convívio e que às vezes uma mudança na atitude uma mudança na questão é então a atividade física a mudança ele vai trazer benefícios para nós que são benefícios agudos ou seja de imediato benefícios crônicos daqui a um tempo nós teremos resultados satisfatórios de todos esses é dessas mudanças de hábito que a gente estava está fazendo hoje e aí o que que mostra os benefícios os resultados científicos muitos são os pesquisadores que estudam dentro da área da saúde a relação de sedentarismo com a prática da atividade física do exercício físico quem que melhora quem que não melhora e de forma unânime é algo muito interessante porque todas as pesquisas que a gente busca todas as seja pesquisas com pessoas e aí eu trago para nós resultados feitos com pessoas e mesmo quando você faz pesquisa em laboratório com ratos é sempre sempre a atividade física o exercício físico provoca uma melhoria significativa no bem-estar no funcionamento corporal das pessoas das pessoas de quem foi estudado então pensando no perfil lipídico de pacientes com diabetes o que que a pesquisa de 2003 conclui que um programa regular de atividade física é eficaz em otimizar o perfil lipídico em jovens com diabetes tipo 1 independente do controle glicêmico o que que isso mostra que a gente tem a atividade física o exercício físico aliado com o tratamento do diabetes é algo que você para o paciente portador de diabetes seja ele diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 seja ele que faz uso de insulina ou não se ele faz uma prática regular de exercício físico o tratamento dele o jeito dele lidar com a doença vai ser algo muito mais tranquilo as indisposições vão acontecer com menos frequência então é algo que a pesquisa mostra que é significativo é positivo pensando no exercício físico da atividade física na depressão e ansiedade de indivíduos idosos os indivíduos que praticam atividade física são indivíduos os idosos que praticam são indivíduos menos ansiosos o índice de depressão deles reduz eu tenho um aumento ali do limiar anaeróbico da capacidade aeróbica dele é uma parte fisiológica aonde esse aonde esse indivíduo esse idoso ele passa a ter uma capacidade respiratória muito melhor do que aquele que não faz nada e aonde que melhora o índice de depressão aonde que melhora ali a ansiedade dele ele passa a se sentir uma pessoa útil ele passa a se sentir uma pessoa que está inserida em um meio está inserida em um momento da sociedade então ele se sente útil e isso a atividade física traz como benefício para o idoso na questão do exercício físico na hipertensão arterial ela é extremamente benéfica o que a gente precisa atentar para a questão do hipertenso é que o exercício físico para esse público ele deve ser orientado e prescrito por um profissional de educação física capacitado para tal atendimento uma vez que a atividade física o exercício físico em um primeiro momento ele vai fazer com que a pressão arterial tende a subir a elevar tanto a diastólica quanto a sistólica porém depois do exercício físico e aí já são efeitos agudos essa pressão começa a ficar anormotensa e com o passar do tempo como um efeito crônico ela o índice dessa o índice do nível da pressão sistólica e da diastólica tende sempre a ficar mais baixo do que o o que ele estava previsto fazendo uso de medicamento então o medicamento aliado com o exercício físico tende a melhorar e é uma vez que melhora o bem-estar do indivíduo então é benéfico até o presente momento não vê nenhum estudo não tem nenhum estudo que mostra que a não realização da atividade física a inércia inatividade seja algo que vá contribuir pelo contrário e aí para a gente ilustrar um pouquinho essa é a nossa mocinha que estava lá no nosso primeiro slide que ela era sedentária e aí ela resolveu fazer atividade física fazer exercício físico e ela teve alguns benefícios ela teve um aumento de força muscular de densidade óssea ela diminuiu a gordura corporal ela diminuiu o risco de doença ela teve um controle da pressão arterial ela teve melhoras nos níveis de colesterol ela diminuiu dores crônicas ela diminuiu o risco da insônia ela aumentou ali uma saúde geral e próprio coração coração dela hoje trabalha de uma forma que não tem tanto esforço porém ele ele consegue fazer todo o trabalho que ele tem de uma forma tranquila ela aumentou a autoestima ela diminuiu a depressão ela diminuiu a ansiedade estresse reduziu a quase zero ela tem uma melhora da imagem corporal hoje ela se acha muito mais bonita ela diminuiu o isolamento social até porque quando a gente está na inércia a gente fica muito triste a gente fica muito deprimido fica ali querendo se esconder do mundo e a atividade física o exercício físico vem para mostrar que a melhor forma não é essa é a gente estar no meio das pessoas está convivendo com as pessoas que a gente gosta aumentando ali a autonomia aumentando o convívio social tendo uma melhora na saúde mental e aí vem um posicionamento da saúde da sociedade brasileira de medicina do esporte a respeito de nós profissionais o que que nós profissionais da saúde devemos fazer primeiro a gente deve combater o sedentarismo hoje nós vimos até o presente momento da aula que os índices são altíssimos de sedentarismo falar para vocês que é fácil não é mas nós não podemos deixar de tentar hora nenhuma nós precisamos incluir sempre nas nossas conversas nas nossas anamneses nos nossos questionamentos sobre como que está a prática regular de atividade física sobre como que está ali a realização do exercício físico tentando estimular essa pessoa tentando conscientizar essa pessoa que as atividades físicas sejam elas formais ou informais elas são de extrema importância para que o funcionamento do nosso corpo aconteça de uma forma melhor de uma forma mais produtiva que a pessoa possa entender que não é ficar deixando protelando para amanhã para depois de amanhã para fazer as mudanças de hábitos dos hábitos do dia a dia e tornar os hábitos mais saudáveis na verdade as pessoas precisam entender que o momento é agora e cabe a gente da saúde nos organizar para isso os governos eles em diferentes níveis devem considerar a atividade física como algo fundamental é algo de saúde pública assim como ela infelizmente o sedentarismo infelizmente tornou uma doença pública a atividade física o exercício físico ele é visto como saúde pública ele precisa ser disponibilizado para o ser humano as pessoas precisam ter acesso as pessoas precisam ter mais acessibilidade ao profissional de educação física seja na praça nos parques das cidades e aí a gente sabe a gente conhece vários projetos tanto aqui em Goiás quanto fora de Goiás do das prefeituras junto com as secretarias de esportes e profissionais de educação física no incentivo na prescrição na orientação e por meios das comunicações das mídias e enfim das pesquisas científicas a gente está sempre mostrando os resultados as coisas boas que a atividade física e o exercício físico promove no dia a dia das pessoas e aí o que a gente fica de convite é saia você do sedentarismo chame seus amigos continue trabalhando em prol das pessoas para ter uma vida mais ativa uma vida mais saudável seja com uma alimentação mais balanceada seja com uma realização de atividades físicas e quem tem oportunidade a realização propriamente do exercício físico e que se torne um mundo mais ativo não somente que essas perfis em redes sociais sejam tão ativos quanto o que a gente faça fora porque não adianta a gente ficar postando fotos que eu estou caminhando que eu estou aí e aquilo ali é só naquele momento não isso é rotina isso precisa acontecer o tempo todo durante todos os dias durante todos os momentos no decorrer das nossas vidas as nossas referências e aí vários são os estudiosos que trabalham com exercício físico que pesquisam e aí tem alguns deles e eu agradeço a atenção de vocês espero ter contribuído e estou à disposição para as perguntas e os questionamentos obrigada para as perguntas e as perguntas